E aí gurizada, meu nome é Eduardo e eu vou apresentar a agenda do final de semana pra vocês. Sexta-feira na Planet Dance temos damas liberadas até a 1 hora e os rapazes pagam 10 reais até a 1 hora. Tem também o incrível combo de vodka e energético por apenas 50 reais. E no Aldeia Pub teremos Zezé e Luiz Fernando, com o melhor do sertanejo universitário, do arrocha e de vários ritmos antigos. O show começa às 10 e meia. E sábado na Planet Dance teremos damas liberadas até a 1 hora e eles pagam 5 reais até a 1 hora. Também teremos o grande combo de energético mais vodka em dobro. Também teremos as músicas do momento e as músicas que já agitaram na antiga. E no sindicato teremos a banda Novo Balanço de Kamakuan e damas não pagam ingresso até a meia hora.